O asa de Arapiraca está com novos uniformes para a temporada 2014. A camisa branca com listas verticais na cor preta e branca com detalhes na cor preta. Para os goleiros, a camisa apresentada é na cor amarela dourada com detalhes nas cores do time, mantendo a tradição do clube. Estiveram presentes ao evento os gestores Jotinha Alexandre, Celso Marcos e Rogério Siqueira. Os advogados José Ventura Filho e Fabrício Almeida. Os deputados estaduais Severino Pessoa e Jefferson Moraes. O presidente da Superbola, Tacísio de Siqueira, ressaltou que o contrato com o clube é de dois anos e que o material será vendido em várias lojas de Arapiraca e outras cidades do estado. A gente está trazendo tudo de mais moderno que tem hoje em termos de tecnologia de material esportivo para essa coleção do asa. Além disso, essa parceria trará lucros para o asa, onde o asa tem participação na venda dos produtos. E o torcedor comprando o produto oficial do asa, com certeza estará ajudando a equipe. As vendas também acontecerão pelo site da empresa e, em breve, pelos portais de venda Centauro e NetShows. O presidente Jotim Alexandre confirmou que está acertando os últimos detalhes com a Superbola para que até o final desse mês de janeiro o quiosque alvinegro possa estar funcionando no Arapiraca Garden Shopping. Temos aí praticamente um set de treinamento pronto, um quiosque que vai ser inaugurado esse mês de janeiro. A Superbola é muito desejada por muitos clubes e, como o próprio Tarcísio falou, ele investiu no asa porque simpatizou pelo asa e viu a ascensão do asa. A Superbola tem o prazer de apresentar a nova linha de uniformes e produtos da agremiação esportiva arapiraquense. Vamos apresentar nesta noite várias opções de materiais para a torcida alvinegra. E para começarmos o desfile, temos o prazer de apresentar os uniformes de treinamento dos atletas da equipe alvinegra. E agora na passarela, Léo Gonçalves, jogador alvinegro, que apresenta o material de treino da equipe arapiraquense e Superbola. O guardamento dos atletas foi desenvolvido em laranja, com detalhes em preto nos ombros, gola em mangas. E esta camisa tem ainda um detalhe em marca d'água que dão um ar mais moderno nesse uniforme que será utilizado no dia a dia das atividades no alvinegro. O símbolo da equipe foi centralizado na altura do peito. E agora vamos conhecer mais uniforme dois. E serão utilizados pela comissão técnica durante os treinamentos. A camisa dos profissionais da camisa técnica tem a predominância que você está observando aí, nesse momento. Cinza com detalhes em preto nas laterais, mangas e gola. Nosso modelo da agência está aqui hoje colaborando para mostrar o material de viagem da equipe alvinegra. Os novos agasalhos do ASA são predomínio preto com detalhes em branco na altura do peito, nas mangas. E foram desenvolvidos com elástico na base e nas mangas da jaqueta e no pós da calça. Para proporcionar um melhor ajuste ao corpo, a jaqueta conta ainda com um zíper central que oferece diferentes possibilidades de uso. E agora vamos aos uniformes de viagem. Para começar, o uniforme da comissão técnica, vamos conferir aí o casal de modelos da agência que representa aqui hoje a gremiação esportiva Arapiraquense. O detalhe dessa camisa polo preta fica por conta da combinação aí com o branco na gola, nas costas e nas mangas. Além do desenho diferenciado nas laterais. O material é de altíssima qualidade. Vamos mostrar a camisa de viagem dos atletas. Renan Oliveira, jogador alvinegro, está aí agora nesse momento na passarela, desfilando uma camisa de cor branca que foi escolhida para os nossos craques. Neste modelo também há combinação alvinegra na gola, costas e mangas nas camisas. Com essa polo, nosso excelente estará sempre bem vestido para as viagens da equipe. Está aí o Marcão, Marcos Vinícius, entrando ao lado da modelo, demonstrando o novo uniforme dos goleiros. A Superbola desenvolveu dois modelos com cores e modelos diferentes das utilizadas nos uniformes dos atletas de linha para diferenciar os goleiros dos demais. Então está aí o Marcos. Muito bem, uma salva de palmas aí para o nosso goleirão. Essa linha da camisa dourada que também conta com detalhes nas cores do clube, que tem os detalhes em preto na base. Deixando esse uniforme aí com design arrojado e mais moderno. E agora, o momento mais esperado por todos, é a apresentação dos uniformes do jogo da agremiação esportiva Arapiraquense. Amarildo, jogador alvinegro, entra na passarela mostrando esse novo uniforme para você. Os uniformes do jogo do asa também foram desenvolvidos em tecido dry ice, que possuem, aliás, uma alta absorção do suor para manter o corpo seco e a temperatura estável, além de ser super leve, o que proporciona maior conforto aos atletas. E agora chegou a vez o segundo uniforme oficial do gigante. O Anderson Lessa vai vestindo o atacante. Anderson Lessa vai mostrando esse novo modelo da camisa alvinegra. A Superbola seguiu as tradições do asa, mas buscou um design moderno para a produção do segundo uniforme. E, com certeza, o manto número 2 e branco, conta com faixas em marca d'água e detalhes sobrepostos na diagonal na base da camisa. Um detalhe super bacana são os símbolos do asa e da Superbola bordados, tanto nessa quanto nas outras camisas de jogo e dos goleiros. E agora, para encerrar com chave de ouro esse desfile da linha de uniformes dos produtos do asa, a apresentação do novo primeiro uniforme desenvolvido pela Superbola. Entrada, que é hora dos modelos, jogadores. A Superbola usou a mais alta tecnologia disponível para a produção de artigos esportivos para desenvolver o mais bonito uniforme alvinegro da história do asa. O novo primeiro uniforme é tradicional, com as listras em preto e branco, mas conta com visual moderno e atraente. E assim como as outras camisas de jogo de goleiros, conta com a hashtag, a hashtag, o gigante, abaixo da gola, nas costas do uniforme. Então, a salva de palmas para essa parceria Superbola e agremiação esportiva Arapiraquense. Está aí o material, o uniforme de treino, o material de jogo 1 e 2, também de goleiro, para você conhecer. E mais uma vez, a Superbola quer deixar claro que tem um enorme prazer em vestir o ASA e seus milhares de torcedores. Não só em Arapiraca, mas espalhados por todo o país e pelo mundo. E é importante ressaltar que os uniformes oficiais de jogo estão disponíveis em todos os tamanhos, tanto para adultos, quanto para as mulheres e para as crianças.